Olá, bom dia! A partir de agora nós estamos entrando no ar aqui na RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10. Meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 9 horas com as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville. Afinal de contas, eu estou na Marquês de Olinda. Isto mesmo, na Marquês de Olinda em Joinville, na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também de Aragua do Sul com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições especiais, quanto no setor dos seminovos e a dos seminovos da Ronda Gabivel, que a gente traz o primeiro destaque do Carro Bem 10. A primeira oferta vem para este Figa de Palio Sporting. Este é 1.6, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2013 por R$ 32.990, apenas R$ 32.990. Agora, olha só esta ix35 e o da ix35. Esta é uma 2.0, o câmbio automático é completa. Ela tem ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2011 por R$ 56.990. Só R$ 56.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta. Ford Fiesta 1.6. Este é completo, o ano é 2014, por R$ 27.990. Apenas R$ 27.990. Agora, olha só este Citroen C3. Este é um tendência 1.6. O ano é 2017. É completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Este é câmbio automático por R$ 52.990. Apenas R$ 52.990. Agora, olha só este Renault Fluence. Este é um Dinamic 2.0. É câmbio automático completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015 por R$ 56.990. Apenas R$ 56.990. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel. Loja de Joinville. Nós preparamos para você este Volkswagen Up. Este é um Move TSI 1.0. Ele é turbo. O ano dele é 2016. completo com ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 39.990. Apenas R$ 39.990. Então, você está procurando uma grande oferta. Que bom! Fica aqui! Fica comigo! Porque até as 9 horas tem Carro Bendez com as melhores ofertas preparadas para você! Carro Bendez com as melhores ofertas preparadas para você!